Eu sinto o cheiro! É o cheiro de sangue! É o cheiro de sangue! É um cheiro de sangue! Tipo... Elas se cheiram... Eu sinto o cheiro! Ela se cheira a sangue! Elas todas tivessem a ir jogando... Desodorante nela mesma, achando que estou fedendo! Tipo... O olho delas preocupado! Eu sinto o cheiro! Então elas sempre desmarracaladas e se cheirando e tal! Muito engraçado. Essa aqui jogando esses adorantes e semelho foi a... A cena ficou hilária. O modo como elas agem como se ele fosse foda pra caramba quando ele é só um idiota. É um idiota, obviamente, muito poderoso, mas um idiota. Então a ironia desse negócio nunca deixa de ser engraçado. Elas achando que ele é um fodão, sempre tem planos fodásticos no pensamento dele. Quando na verdade ele é um completo tapado. A gente tem que passar para eles. A gente tem que passar um pouco para fora, mas... Oh, desculpe! Ele rouba todo mundo que rouba ele de volta. Ele pega o dele de volta e ainda rouba o da pessoa que ela tem então. Ele está acumulando um bando de carteira. A cena foi ótima. Precisaria de um paraíso para mim. O roubão dele, ele se sente no direito de roubar da pessoa também. Tchau, tchau! Tchau lá!